O meu grupo estuda aves antárticas. Entre os temas estudados estão comportamento, influência na distribuição da vegetação, estresse, entre outros temas. Agora vou contar para vocês um pouco do que a gente faz para estudar o estresse das aves antárticas. Você já parou para pensar quantas vezes ouvimos as expressões estresse ou estressado no dia a dia? São reflexos dos novos tempos em que o turbilhão de atividades, os compromissos, o trânsito, o salário que não chega até o final do mês, causam ansiedade e outros sintomas cada dia mais presentes na nossa vida. Mas será que esses sintomas são realmente novidade? Nos tempos dos nossos avós e bisavós, quais eram os motivos e sintomas do estresse? A primeira coisa a mencionar é que o estresse não é privilégio apenas dos seres humanos. Ele é uma resposta a alterações e variações do ambiente. Aqui estão sujeitos todos os seres vivos, sejam eles plantas, animais, fungos, bactérias. Qualquer indivíduo em seu ambiente natural ou em cativeiro é submetido a uma série de alterações ambientais. Algumas são cotidianas, como variações de luminosidade e temperatura durante o dia. Outras são sazonais, como período reprodutivo ou de migração. E existem ainda aquelas variações imprevisíveis, como falta de alimento ou água, disputa por territórios, presença de predadores, perturbação antrópica ou contaminação ambiental, entre outros. Todas estas alterações provocam nos organismos variações nos níveis de hormônios, que são indispensáveis para a sobrevivência. Estes eventos previsíveis do dia a dia produzem ciclos hormonais bem definidos, que não prejudicam o organismo, pois as mudanças fisiológicas e comportamentais ficam dentro de um padrão. Já o estresse é caracterizado pela reação do organismo a eventos imprevisíveis que desencadeiam reações que provocam comportamentos alterados. Mas você já pensou como isso ocorre conosco ou com as aves? Nas aves, o hormônio do estresse é a corticosterona. Nos humanos, é o cortisol. Primeiro, ocorrem alterações imediatas, como o aumento nas frequências cardíaca e respiratória, da pressão arterial, dilatação das pupilas, aumento da transpiração. O aumento destes hormônios na corrige sanguínea indica para o organismo que todo o esforço dele deve ser utilizado para a sua sobrevivência naquele momento. Por exemplo, se aparecer um predador, o que vocês acham que o animal que se sentir ameaçado deve fazer? Todas as energias do organismo vão ser direcionadas para a ação esperada naquele momento, que pode ser fugir ou lutar. Todo o resto é esquecido. Pode ter uma fêmea linda esperando para reproduzir ou um pratão cheio de comida. Mas no momento, o importante é se manter vivo, não é mesmo? Pensando bem, momentos de estresse são indispensáveis para a sobrevivência dos indivíduos e a longo prazo nas espécies e populações. Uma das formas de avaliar o estresse das aves é medir no sangue a concentração da corticosterona. É isso que a equipe do meu projeto faz com as aves da Antártica, como os pinguins e as escuas. Então, o que você acha? As aves que vivem no Brasil são mais ou menos estressadas do que as aves que vivem na Antártica? Os estudos indicam que podemos sim medir o estresse das aves da Antártica. Quando capturamos a ave e tiramos o sangue, imediatamente obtemos o nível de corticosterona, sem situação de estresse. Depois de uns 20 a 30 minutos, tiramos o sangue novamente e aí vamos ter o registro desse hormônio em situação de estresse. Assim, conseguimos diferenciar os níveis de corticosterona nos organismos em situação normal e em situação de estresse. Então, podemos pensar em futuros estudos e aplicações. Então, que tal ser um dos pesquisadores que estudam as aves na Antártica e em outros ambientes? A gente precisa de gente como você, que tem vontade de aprender e estudar as aves e os outros organismos do nosso planeta. A gente precisa de gente como você, que tem que aprender e estudar as aves da Antártica. O que é isso?